Música Santa Catarina conta com 1.053 unidades de ensino vinculadas à rede pública estadual. Um projeto aprovado pelos parlamentares na Assembleia Legislativa prevê a instalação de câmeras de monitoramento de segurança nessas escolas. Conforme a proposta apresentada pelo deputado Jair Mioto, as câmeras deverão ser instaladas na entrada e nos pátios de convivência comum. Ainda segundo o projeto de lei aprovado, os equipamentos deverão ter recursos de gravação e armazenamento de imagens por um período mínimo de 60 dias. Esse projeto prevê a instalação de câmeras de monitoramento para segurança nas escolas. É primordial, numa época em que nós vivemos de tantas vulnerabilidades, tantas situações desconfortáveis para professores, tantas situações até constrangedoras que surgem. É importante termos essa ferramenta também de monitoramento para priorizar a segurança nas nossas escolas. Então, ele prevê que as escolas públicas possam então fazer a instalação dessas câmeras. A proposta começou a tramitar no parlamento em 2019 e foi desarquivada agora, depois que um adolescente de 13 anos matou uma professora e feriu outras pessoas em uma escola estadual na zona oeste de São Paulo. Creio que aprovando isso é um sinal de que a morte da professora Elisabeth, de 71 anos, não foi em vão, pois está despertando para a necessidade de nós olharmos mais para o que está acontecendo dentro da sala de aula, nas nossas escolas. Então, contribui para que a segurança seja aprimorada em nossas escolas, nossos filhos sejam mais protegidos, professores sejam mais protegidos também. Então, acho que o projeto é importantíssimo. O projeto ainda precisa ser sancionado pelo governo estadual para ser transformado em lei.